Uma pergunta que a gente costuma sempre fazer pras pessoas é o que elas levariam pra uma ilha deserta ou o que elas deixariam numa ilha deserta, né? Hoje eu não sei porquê, me veio na cabeça a pergunta que livro que eu levaria pra uma ilha deserta. Eu fiquei com essa pergunta na cabeça e comecei a levar a sério. Aí eu resolvi perguntar pra vocês que leem o Nota Terapia, qual livro que vocês levariam pra uma ilha deserta. E hoje eu vou ler os comentários, os melhores comentários que vocês fizeram. Então vem com a gente na nota literária do Nota Terapia, lendo comentários. A gente fez essa pergunta no Facebook e no Instagram do Nota Terapia. E a gente recebeu muita resposta e a gente não vai conseguir dar todas elas aqui. E a gente separou as duas melhores pra colocar no final. Então se você quer ver quais foram as duas melhores, espera até o final. Te peguei nesse bite aí, né? Então espera até o final que você vai ver. A primeira resposta que a gente recebeu foi Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Olha, Os Miseráveis é uma obra lindíssima do Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo é um dos melhores românticos da literatura francesa. Mas eu acho que levar essa desgraceira pra uma ilha deserta, você conseguiu se livrar de um mundo cheio de desgraça, estar sozinha numa ilha. E aí você leva Os Miseráveis. Poderia escolher uma obra assim, Os Alegres, Os Divertidos, Os Entretidos. Mas Os Miseráveis eu não acho que é a melhor escolha, mas de qualquer maneira é um belo livro. Uma outra resposta muito boa que a gente recebeu, e essa eu achei muito esperta, que é As Mil e Uma Noites. Eu amo o clássico das Mil e Uma Noites. Eu já fiz uma peça de teatro baseada no livro das Mil e Uma Noites. E eu acho que é muito incrível, porque eu entendi que ela quis dizer, né? Mil e Uma Noites, então vou ter mil e uma histórias. Mas a pegadinha tá aqui, o livro das Mil e Uma Noites, não tem mil histórias. E se você vai pegando os vários tomos, sírio, egípcio, as histórias inclusive não são repetidas, mas elas são mais ou menos parecidas. Então você não vai ter mil e uma histórias, e essa é uma pegadinha do nome. Mas é uma boa dica, de qualquer maneira. Um outro comentário foi Siddhartha, do Herman Hesse. Olha, eu li esse livro, e eu achei muito bonito e espiritualizado. E se eu fosse pra uma ilha deserta, talvez eu já estivesse silencioso e zen demais, pra querer ficar mais zen. Então eu acho que eu gostaria de ter um livro que me deixasse um pouco mais nervoso, um pouco mais agitado, e que me trouxesse mais coisas à imaginação, a não ser que você queira se acalmar espiritualmente, porque você está muito sozinha numa ilha deserta, e o que é melhor pra você é o silêncio, né? Aí também pode ser. Eu recebi um comentário maravilhoso que disse, o do Luiz, que ainda não li, mas quero pra matar a saudade. É verdade, eu vou lançar um livrinho, muito em breve, que está em preparação, que se chama Conjugado, e é sobre um sujeito que mora num apartamento muito pequenininho, e que quando sai de casa, acha que as pessoas, entra alguém no apartamento dele, e muda as coisas de lugar. Então ele fica nessa paranoia, e o que ele resolve? Nunca mais sair de casa. Então espera aí que meu livrinho vai sair muito em breve. É uma parada. Algumas pessoas comentaram O Senhor dos Anéis. Uma delas, inclusive, disse, Posso cantar as canções, fazer fanfics mentais, melhorar alguns diálogos e sequências da história, ter um caso de amor com cada personagem vai ser uma loucura. E eu também acho que você vai poder fazer uma coisa, entender das árvores ali na ilha deserta, né? Então além de você poder olhar o mar, e aprender os segredos do mar de uma ilha deserta, poder identificar a vida ancestral de cada uma daquelas árvores, fazer musiquinha pra elas, e convidar elas pra fazer uma guerra contra um olho maligno. Tá bom isso? Um outro comentário que a gente recebeu aqui, e esse também, eu fiquei muito na dúvida se eu levaria ou não, que é o 100 Anos de Solidão. Essa é uma das minhas obras preferidas do universo, do Gabriel Garcia Marques, né? Sobre a fictícia cidade de Macondo, e os 100 Anos da Família Buendia. Inclusive a gente já fez um vídeo sobre isso, e vou deixar o link aqui embaixo. Mentira, vou deixar aqui em cima. Não importa que lado, mas tá aqui em algum lugar o vídeo. E essa é uma das histórias mais lindas do mundo, que reflete muito a história da América Latina. Então eu acho que seria muito bonito poder reler essa história por toda a eternidade dessa ilha deserta, pelo menos enquanto eu vivesse. Além do mais que a nossa história de solidão na ilha deserta poderia se espelhar com a história da Úrsula nessa cidade fictícia, não é mesmo? Uma pessoa aqui comentou Torto Arado. Olha, eu acho que Torto Arado é um livro que você nem precisa levar pra uma ilha deserta, porque com certeza você vai chegar lá, vai ter um bicho, vai ter uma tartaruga, vai ter um golfinho, que vai te indicar Torto Arado, porque tá todo mundo indicando esse livro, e é capaz de uma pessoa que não tá nessa ilha deserta descobrir que tu tá nela, pegar um barco, montar um remo, e ir até lá só pra te dar um exemplar de Torto Arado. Então eu acho que mesmo que você não levasse Torto Arado pra uma ilha deserta, eu acho que alguém ia dar um jeito de te entregar um exemplar dele. Então você poderia levar um outro livro, que você ia ter Torto Arado, mais um outro livro, né? Queria só sugerir que as pessoas lessem Torto Arado, eu faço muita brincadeira com esse livro, mas é um livro incrível que todo mundo devia ler e tá entre os mais importantes da literatura contemporânea, que muita gente anda comparando com o nível de um Vidas Secas. Então é um livro que eu acho que vai virar um clássico muito em breve. Na verdade ele já nasceu meio clássico, né? Alguém disse farmacologia. É, farmacologia é uma boa ideia, né? Porque se a pessoa for picada de cobra, é bom ter, fazer um zumbuento lá pra poder ser salva. Alguém disse em busca do tempo perdido, do Proust. Na verdade é maravilhosa essa ideia, levar os sete volumes. Eu acho que a única forma de eu conseguir separar tempo da minha vida, que é um dos maiores sonhos da minha vida, conseguir ler os sete volumes do Proust, é estando numa ilha deserta e tendo todo o tempo do mundo. Essa dica é muito incrível. Inclusive eu fiquei um pouco com vontade de ir pra ilha deserta só pra levar os volumes do Proust pra poder ler eles. Mas aí acho que a pessoa tá roubando, porque são sete volumes, não é um livro. É, a Luísa apontou um negócio aqui que é verdade. Você até tá levando em busca do tempo perdido inteiro, você tá meio que roubando, né? Porque aí você não tá levando um só, você tá levando sete. Isso aí ela tem um pouco de razão. A Paixão Segundo GH. Eu queria ler esse livro pra sempre, 200 vezes. Um que não li ainda. Essa resposta é sensacional. E eu acho que nesse caso teria muitos que eu nunca li. Mas eu acho que você também escapou de responder, né? Um bem grosso. Perfeita resposta. Muito sagaz. E agora, especialmente, os dois melhores comentários que a gente recebeu. O primeiro foi... Manual de Sobrevivência Numa Ilha Deserta. Eu acho espetacular, porque se você está numa ilha deserta, a primeira coisa que você precisa fazer é permanecer numa ilha deserta, para poder sair de uma ilha deserta. Então, o Manual de Sobrevivência da Ilha Deserta é muito importante. E o outro comentário foi... Como escapar de uma ilha deserta, de Chuck Nolan. Eu acho que o Chuck Nolan foi muito especial em fazer um plano para escapar de uma ilha deserta, para quem está numa ilha deserta, e levou um livro sobre como escapar de uma ilha deserta. Então, façam mais livros como Como Fugir de um Naufrágio, Como Sobreviver a uma Cobra que Te Picou, e Como Escapar de um Tsunami que Está Chegando a De Você. E agora, para finalizar, eu quero dizer qual é o meu livro que eu levaria para uma ilha deserta. Depois de passar o dia inteiro pensando, eu decidi que eu levaria o Don Quixote. Primeiro, porque é um livro grosso, como alguém já disse. Segundo, porque é um livro que eu nunca li, e sempre tive vontade de ler. E terceiro, porque é uma novela de cavalaria. Então, eu estaria sempre com alguma história de aventura para poder ler, e ao mesmo tempo, essas histórias seriam independentes. O que significa que eu não preciso ler ela em sequência. Eu posso ler de vez em quando, uma ou outra, até que eu esqueça de uma delas e possa reler. Então, eu acho que o Don Quixote, além de ser um clássico da literatura, eu poderia ler ele para sempre. E essa é a minha escolha, e essas foram as suas escolhas. Essa foi mais uma nota literária aqui do Nota Terapia. Dessa vez, lendo comentários, curta, comente, diga aí o que você achou, que em breve voltamos com mais uma ideia literária para trazer para você de uma perspectiva muito inovadora, espetacular, e por que não dizer perpendicular. Até mais!